Para tudo que você está fazendo, não sai desse vídeo você que tem o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conhecer a história da Sheila de Lima, de 35 anos. Ela é de Orlândia, interior de São Paulo. E, minha gente, com apenas cinco meses de agenciamento, na segunda entrevista ela está aprovadíssima para uma vaga nos Estados Unidos. Vai ganhar em dólar, minha gente. Olha a felicidade. Olha o sorriso da garota. Daqui a pouco ela vai contar tudo para a gente. Mas antes, para não perder o costume, chega mais para cá. Eu sou Vanessa Rezende, jornalista da MTV Intercâmbios, uma agência com mais de 30 anos de história, que vai ajudar você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, que tem o sonho de trabalhar nos Estados Unidos, a realizar o seu sonho. Hoje é dia 30 de abril, agora são 19 horas e 14 minutos e nós vamos conhecer essa querida. Sheila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Ô, minha querida, começa contando para a gente. Está todo mundo curioso aqui, apreensivo para saber, porque, ó, vaga nos Estados Unidos, aqui é uma disputa. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Acho que é o sonho da maioria. E você conseguiu tão rápido. Ai, que bom, graças a Deus. Primeiro, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, você é de Orlândia, interior de São Paulo, tem 35 anos, casada, um filho. Conta para a gente como que estava, como que está a vida ainda, que você não viajou. Conta para a gente como que está a vida por aí, você trabalha por quê? Então, eu moro aqui, pertinho de Ribeirão Preto, e a vida é boa, não é uma vida ruim, assim, mas claro que a gente tem a ideia de melhoras, né? Um sonho de melhorar e tudo mais. Atualmente eu trabalho como vendedora numa loja aqui na cidade que eu moro mesmo, e meu filho estuda, meu marido também trabalha, mas sempre, eu sempre desejei trabalhar nos Estados Unidos. Sempre foi seu grande sonho, né? Sim, desde criança sempre foi para os Estados Unidos. E me conta, você estava falando que começou ali um curso de recursos humanos, de moda, mas parou no meio do caminho e sempre a chama acesa desse seu grande sonho. Conta para mim como que estava a sua vida ali profissional, a vida acadêmica. Então, na parte acadêmica, né? Eu comecei o curso de RH, aí depois eu pretendi mudar o curso, porque não estava assim do jeito que eu queria, aí logo eu engravidei, aí eu parei com os cursos, né? E sempre trabalhando, então eu sempre trabalhei manual e sempre trabalhei, gostei de trabalhar com vendas, esse tipo de trabalho. Hoje você trabalha em uma loja, certo? Isso. A vaga que você foi aprovada, a gente vai falar daqui a pouco, mas hoje o que você ganha, Sheila? Você vai ganhar quantas vezes mais? Você tem uma ideia já? Mais ou menos umas seis vezes mais, gente. Mais ou menos. É muita diferença. E como que nasceu? Você falou que esse sonho é desde criança, de conhecer os Estados Unidos. Conta para a gente. Desde criança eu sempre tive o sonho, não sei nem te explicar exatamente porquê, sempre quis, sempre tive vontade. Nunca ninguém assim próximo a mim foi, então aparentemente era impossível para mim conseguir. Aí eu vim estudando e antigamente a gente não tinha tanta informação como hoje. Não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha essas coisas. Então eu não sabia a forma que eu conseguiria. Quando eu descobri assim que eu poderia fazer a minha parte de tentar um visto, eu me organizei e a gente tentou um visto de turista mesmo para ir conhecer. Só que infelizmente eu fui reprovada e foi logo quando voltou da pandemia. E nesse meio tempo, tentando visto de turista, eu já estudava um pouco sobre visto de trabalho. Então aí eu estudei bastante a respeito dos tipos de visto que poderia me levar para lá, já que era o meu sonho, sabe? Então eu pesquisei muito, foi muitos anos de pesquisa. Olha, a mulher pesquisa, gente. Se hoje ela está aqui na RTV, você pode ter certeza. E ela acha que é confiável, ela pesquisa. Nossa, a mulher pesquisa, você não brinca com ela. É verdade. E é importantíssimo, porque igual eu falo, toda vez que eu entrevisto mulher, é questão lógica da burocracia, da documentação, a gente ter todo esse esporte. Mas o principal que é a segurança, não é, Sheila? Exatamente. Poder confiar em alguém para te ajudar, porque eu já vi muitos relatos de pessoas que confiaram numa pessoa qualquer e se deram mal, que não existia pessoa, a pessoa sumiu, ou então a pessoa não ajudou nada. Então é bem complicado. Hoje tem muita gente de má fé, acho que em todas as áreas, né? Mas ainda mais quando se lida com o sonho, que a pessoa às vezes, muitas vezes, não faz igual você, não pesquisa, já vai e acaba se dando mal muitas vezes. Então é importantíssimo você pesquisar, né? Outra coisa que chamou a atenção, que a Sheila me falou, é que você pode conversar com outras pessoas da agência, não é? Sim, sim. A gente pode. Quando eu fui para organizar tudo, para conversar com o Marcelo, uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele fala que se quiser o telefone de alguém para conversar, para ver que é real, ele passa. Ele passa o telefone se a gente quiser conversar, o WhatsApp, às vezes um Instagram, alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que eu confiava, porque ninguém faz isso, né? Então, me fez acreditar mais ainda, além de todos os vídeos que eu vi dele em redes nacionais, muitas entrevistas, né? É muito importante também essa parte, né? E agora me conta. Estava lá, então, trabalhando na loja, casada, o filho, cuidando do filho, tá, tá, tá. Qual que foi o ponto que você falou, agora eu vou tentar. Foi porque você achou a agência, que daí te impulsionou ainda mais, porque você estava ali na pesquisa. Qual que foi o ponto, assim, ou o ponto decisivo? Conta pra gente. Foi exatamente ter encontrado a agência que oferecia exatamente o que eu queria, que era o auxílio para encontrar a vaga de emprego, a forma de fazer, de estar em contato direto com os empregadores e a segurança. Porque é igual o Marcelo oferece para o pessoal, assim, para a empresa que contrata. Se não der certo, a pessoa, o cliente que eu estou te enviando, eu vou te ressarcir. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai fazer isso que vai garantir esse tipo de serviço. Então, assim, foi o ponto crucial. Eu não fiz de imediato, logo que eu encontrei a agência, porque eu ainda estava me organizando financeiramente. Assim que eu tive a oportunidade, eu já corri e fiz meu agenciamento. Você chegou a fazer o teste drive? Não, já paguei direto. Já foi direto? Pesquisou, pesquisou? Gente, ela é decidida. Ela pesquisa, pesquisa e já vai no certo, né? Sem enrolação. Sim, exatamente. Mas para você, que está indeciso, que está aí com o pé atrás, você tem 15 dias, vai pagar menos de R$100,00. Em 15 dias, você vai testar a agência emitiva intercâmbios. Não ficou satisfeito? Marcelo, devolve o seu dinheiro. Mais informações? Aqui na legenda desse vídeo vai ter o telefone, endereço, CPF, tudo que você possa imaginar para você entrar em contato com o Marcelo e fazer o teste drive. Mas, se você for como a nossa amiga Sheila, decidida, pesquisa, pesquisa antes, já vai direto, ó. Na segunda entrevista. Ela está aqui, ó, aprovada. Então, a agência te ajudou a também tomar essa decisão, Sheila. Sim. Porque uma vez eu quase, se eu não tivesse pesquisado antes, quase que eu teria caído num golpe. Uma pessoa me pedia um valor e falava que já ia me aprovar meu visto. Só que, como eu já tinha pesquisado, eu sabia que o visto não era aprovado assim, que trabalho não era assim que funcionava. Então, eu saí fora. Quando eu falei de falar com advogada de imigração, a pessoa sumiu do mapa. Olha! Então, assim, ter encontrado, assim, realmente a equipe do Marcelo, Marcelo, e ter visto tudo, me fez acreditar e confiar de que era a hora certa. E você estava pesquisando, nunca foi para fora? Não, nunca. Nunca andou de avião? Não. Vai ser a primeira vez de tudo. Sim, exatamente. Vai ser a total realização de um sonho. Meu Deus! A gente tem que fazer um documentário dessa viagem, eu só acho. Exatamente. O Marcelo tem que mandar eu junto para eu te acompanhar, fumar tudo. Vamos. Gente, como que está esse coração? O Marcelo, ele enviou o seu áudio, você falou. Ó, vou até falar, eu até anotei, gente, eu achei tão legal, eu falei, eu vou compartilhar isso com vocês. Ela falou, eu estou super feliz, realização de um sonho, mudança de vida, uma estrutura melhor para a minha família, e ela falou, super, mega, ultra, mega feliz. É exatamente assim que eu estou me sentindo, e muito ansiosa, né? Conta para mim esse momento que ele falou que você estava aprovada. Como que foi? Não, eu não estava acreditando. Falei, gente, ele me aprovou, é verdade. Como é que pode? Porque eu fiz a entrevista, assim, como eu ainda estou estudando inglês, então eu fiz a entrevista muito mais que na garra, nem na força de vontade mesmo. Qual que é o seu nível? Desculpa, interrompida. Meu nível é do básico, agora que eu estou indo para o intermediário. Olha aí, minha gente, ó, ela está do básico indo para o intermediário, você acha que é impossível? Escuta, vai, pode continuar. O Marcelo sempre fala, estuda bastante o inglês, estuda bastante o inglês, porque melhora muito. Então, eu consegui fazer entrevista, coisa que antes eu não conseguiria. Legal. E a segunda entrevista? A segunda entrevista. Na primeira não deu certo, a minha conexão estava ruim, ou a deles, não sei como foi. A gente reagendou para o outro dia. Só que aí, quando ele me enviou a mensagem, ele falou que já tinha dado certo com uma outra pessoa. E na mesma semana eu tive essa entrevista para os Estados Unidos, que sempre foi meu sonho e acabou dando certo. Olha, era para ser os Estados Unidos, né? Era, era para ser. E aí, conta aí a emoção, a hora que o Marcelo falou assim, ó, Sheila, está aprovada. Nossa, eu não sabia o que eu ia fazer, pulando, gritando no meio da rua. Que legal, que legal. Eu tinha vontade de sair gritando para o mundo, né? Oh, meu Deus. E a gente parece que é um sonho tão distante, parece que é impossível. E quando acontece, a gente fica meio anestesiado, não fica? Fica, fica mesmo. Eu já estou querendo até arrumar as malas para saber que é verdade. E a família, como o marido recebeu a notícia? O filho é pequenininho, né? Como que o marido ali recebeu a notícia? Nossa, ele está muito feliz também, porque já era um projeto nosso, né? Então, ele já sabia de toda a movimentação de entrevistas e tudo mais. Ele ficou muito feliz. De início, ele achou que eu estava brincando, né? Mas aí eu falei para ele, não, é verdade, deu certo. E ele está muito feliz também, empolgado. Ai, que legal, que legal. Você já deu uma informação importante para a gente? Pode ser que vai ganhar aí até sete vezes mais do que você ganha hoje. Qual informação você tem mais da vaga? É vaga do quê? O tempo, o tempo de contrato, como que vai funcionar? Quais informações você já tem? Então, até agora, sim, a vaga é para housekeeper e ajudante de cozinha, né? Ajudante de fazer fast food, esse tipo de comida, porque é uma empresa de eventos. Então, eles fazem muito evento, muita festa, assim, ao ar livre, esse tipo de festas. Então, é bem legal também, vai ser muito divertido também de trabalhar. E a possibilidade de ganhar sete vezes mais, já parou para pensar, Sheila? Já, já estou pensando, não paro de pensar. Hoje, hoje, você trabalha, rala aí, trabalha na loja, e você vai, sabe, sete vezes mais ser valorizada. E estar nos Estados Unidos, né? Que ainda, para mim, assim, mesmo que fosse o mesmo valor, vamos suponhamos que fosse. Mas, estando lá, legalmente, que é o que eu penso, assim, mais importante, a segurança para a família, nossa, é surreal, assim, inacreditável. Você falou uma coisa importante. Além de ganhar mais, financeiro, a realização de um grande sonho, um sonho de infância, você falou da questão da segurança, da estrutura para a sua família. Fala para mim o plano, o plano é levar a sua família, é oferecer essa educação de primeiro mundo para o seu filho, segurança para a sua família, qual que é o plano? O plano é exatamente esse, é ir com a família mesmo, oferecer essa oportunidade de uma nova língua para o meu filho, essa cultura diferente, um novo país, né? Até porque eu não consigo ficar longe dele, então, uma vaga que não fosse possível levar ele, eu não conseguiria. Então, mais ainda, essa oportunidade de um visto de trabalho, onde eu sempre quis estar e que eu posso ir com a minha família, né? Ai, que legal, que legal, que legal. Fico muito feliz, porque a gente pensa que é impossível. Você nunca andou de avião, nunca saiu do país e conseguiu e já vai fazer as malas e já vai fazer esse sonho, para essa mudança de vida, é tão legal ver isso, é tão legal ver a vida. Muito obrigada, eu fico muito feliz mesmo, estou muito grata, muito satisfeita e realizada. É um investimento, assim, que não tem nem como mensurar. É muito, muito bom, assim, poder estar vivendo tudo isso. Oh, meu Deus. E a gente está feliz junto com você, viu? Pode ter certeza. Obrigada. E quem está assistindo esse vídeo vai se inspirar com certeza na sua história e vai, ó, tomar uma atitude, né? Que precisa tomar atitude, né, Sheila? Sim, precisa. Ficar parado não leva a gente para lugar nenhum. Mas pensa, né, você estava ali, você é uma pessoa que pesquisa muito, isso é ótimo. Mas você não tinha um norte, não tinha quem te desse a mão, não é? Não, não tinha, porque eu tinha medo de conseguir, talvez, uma vaga sozinha e chegar lá não ser nada disso e ter que voltar, ter abandonado tudo aqui. Eu tinha medo de golpes também, porque ainda que seja muito certo o que o governo americano faz com as vagas. Ainda assim, tem quem consegue meio que burlar, né, tudo isso. E a segurança, assim, de ver quantas pessoas que o Marcelo já agenciou para o mundo inteiro e que elas comprovam ali, elas falam com a gente. Eu já falei com pessoas que foram agenciadas para outros lugares. Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Olha, muito legal. E agora conta para a gente. Se não fosse a agência emitir intercâmbios, você acha que você conseguiria assim tão rápido? Não, ainda estaria tentando sozinha, assim, porque eu estava tentando, né, eu acho que ainda estaria na mesma, vamos dizer assim. Você chegou a pesquisar outras agências? Não, agência não. Porque eu já vi muita gente reclamar de agência. Então, foi por isso que antes até de eu me agenciar com o Marcelo, eu pesquisei bastante sobre agência, né, tudo que ele faz, o tipo de trabalho. Porque eu já vi muita gente falar que levou o golpe da própria agência. Não foi nem do emprego, nem do empregador, foi da própria agência. Então, antes de eu finalizar com o Marcelo e tudo mais, eu pesquisei mais sobre ele para não correr esse risco. E o que mais te passou segurança? Além do pessoal que ele oferece o número para a gente conversar, foram as entrevistas que ele já deu em rede nacional. E, principalmente, dele oferecer para o contratante, né, o ressarcimento. Se esse funcionário não der certo, eu vou te ressarcir. Porque para a pessoa, pôr a cara a tapa e ressarcir todo o dinheiro que a empresa gastou, não é para qualquer um. É alguém muito seguro e certo do que está fazendo. Isso. É isso mesmo. E você já parou para pensar, assim, para pesquisar um lugar que você quer conhecer? Uma comida? Conta para a gente. Eu adoro saber isso. Já pesquisei bastante, sim, porque o local que eu vou é a Pensilvânia. Então, já pesquisei bastante, já vi que foi gravado um filme lá, em lugares turísticos lá, do Rock Balboa. Tem um filme que ele sobe uma escadaria toda correndo. E aí eu já estou pesquisando já bastante. Olha! Já vi que lá tem neve, tem a época de neve também. Sempre quis conhecer a neve. Vai ter neve também. E comida? O que que... De comida ainda não pesquisei. Não pesquisou. Ah, eu sou a alma. A alma do Lossa, eu já penso na comida. Mas pesquisa. Não deixe de pesquisar. Vou pesquisar. Pode deixar. Agora, Sheila, conta pra gente. Você faz aí cinco meses que está na agência. Fala pra mim, desde o começo, lá atrás, a decisão e tal. Conta pra mim o passo a passo, como foi. E como que foi o atendimento do Marcelo, né? Esse suporte, a atenção. O que que você pode destacar pra gente? Desde o início, ele sempre foi atencioso. Sempre respondeu com prontidão. E aí, ele passou sobre que tinha esse teste drive, né? Então, eu pesquisei bastante. Só que eu falei, bom, agora eu não tenho como me agenciar. Então, eu vou esperar um pouco. Aí, esperei, organizei a parte financeira. Assim que eu tive o dinheiro, eu já entrei em contato com ele. Falei que eu queria fazer o pagamento, né? E ele sempre falando, passando informações e sempre, sempre mandando vagas. Que ia ter vaga pra limpeza, pra fazenda, pra tudo. Pra caminhoneiro. Eu vi até uma entrevista, acho que é com a moça que vai pra Bahrein. E ela falou assim, se ela tivesse a carteira de habilitação pra caminhoneiro, ela ia. Eu falei, eu também iria. Então, tipo assim, ele sempre mandando sobre vagas. Sempre responde a gente. Sempre responde no WhatsApp. Tá sempre ali. Eu acho que o Marcelo nem dorme, porque ele tá sempre online. Ai, meu Deus. E isso faz toda a diferença, né? Passa mais confiança ainda, né? Sim. E aí, também, eu fiz alguns cursos. Eu fiz cursos que ele passou. Cursos que ele passou gratuitamente. Eu fiz um de garçonete que ele tem. Fiz um curso de jardinagem também que ele tem. Que ele me ofereceu, que tinha. Então, eu fiz pra me aperfeiçoar. Não, livro não. O de garçonete, ele me passou tudo digital. Digital. Né? Então, eu fiz os cursos, porque também aperfeiçoar e aprender nunca é demais. Isso. E até as entrevistas, ele passava as informações. Algumas eu consegui entrar, outras não deu tempo. Participei dessa outra que teve anteriormente. E na última eu fui aprovada. Ele te ajudou ali a elaborar o currículo? Como que foi? Quando, logo que eu fiz o pagamento pra agenciar, ele mesmo pede todas as informações que a gente tem. Ele faz toda a nossa ficha, né? O nosso currículo da forma que deve ser. Então, ele me manda esse arquivo. E quando eu ia me inscrever pra alguma vaga, era esse arquivo que eu usava. Agora me conta, o valor do agenciamento ali, do investimento, valeu a pena pelo serviço, tudo que você tem recebido até aqui? Nossa, super. Tanto pelos cursos que eu já fiz, que se fosse pra pagar já quase daria, ou até passaria do valor. E o tempo, porque todo mundo não fala que tempo é dinheiro. Então, eu economizei muito tempo, né? Cinco meses, ah, não é muito, mas também não é pouco. Mas pra mim foi muito pouco. Em vista do que eu já tentei sozinha, não tive sucesso. Não estava bem preparada, não estava organizada. E não tinha acesso direto com os empregadores, igual a gente tem na agência. Então, assim, compensou super, super mesmo. E eu já até indiquei pra alguns amigos, a agência, né? Então, assim, vai de cada um, mas eu já indiquei. E a experiência também de fazer as entrevistas, né? Teve uma que eu entrevistei, ela falou assim, gente, mesmo se não for a vaga ainda que você quer, vai fazendo as entrevistas, porque daí você vai perdendo ali a timidez, vai tendo essa experiência de conversar em outro idioma. Conta pra gente como foi a experiência da entrevista. É muito bom mesmo, porque prepara você melhor pra próxima. Se você teve uma, essa primeira foi ruim, mas na próxima você vai estar melhor. Então, assim, sequentemente. Então, na primeira eu achei, assim, fiquei meio chocada, porque era até outro idioma, assim, que eles falam. O inglês com mais sotaque. Só que, assim, na segunda eu já tava muito melhor preparada, né? Eu já consegui adaptar em algumas coisas que tinha que adaptar, então já foi melhor. Então, querendo ou não, é também uma facilidade. Participar de entrevistas e estar melhor pra que vai ser a sua realização. Agora me conta a parte burocrática, a gente sabe que tem que enviar a documentação. Como que o Marcelo tá te dando esse suporte agora, né? A aprovada parte da documentação. Os benefícios da vaga, né? Tem vagas que tem benefícios de passagem e tal. Conta pra gente como que vai funcionar. Tem, tem toda a documentação. Ainda tô organizando pra enviar pro Marcelo os documentos, porque minha viagem ainda não é tão pra agora. Então, ainda tem um tempinho pra essa organização. Mas aí, nesse tipo de visto, o empregador que ressarce a minha viagem, né? E eu não sei como funciona exatamente a parte de acomodação lá. Mas na parte do custo de viagem, ele ressarce a minha parte. Que é a do contratado, no caso. E qual que é o visto? Você vai com qual visto? Visto H2B. H2B. Que é? Explica pra gente. O visto H2B é um visto de temporário, né? Pra trabalhos temporários, sazonais. Então, assim, a gente pode ir, fica por um tempo. Aí, quando acaba esse contrato, a gente volta. E tem a oportunidade de voltar mais duas vezes. Então, são três contratos nesse tipo de visto. O que é muito bom. A gente pode ir, voltar, rever a família. Voltar de novo e tudo mais. E o contrato é anual? É, tem contratos do visto H2B que são anuais. E tem os que são, às vezes, dez meses, nove meses. Aí, vai dependendo. Às vezes, eles até pedem extensão do visto. Aí, você nem volta. Já fica direto. Como você é uma mulher que pesquisa muito, também agora, esclarece pra gente. Você tem o sonho de morar lá. Mas tem toda a burocracia do visto, tirar residência. Como que vai funcionar? Conta pra gente, assim, qual que é o seu plano pra você chegar nesse seu outro sonho? Bom, o visto H2B, então, já me permite estar lá. Então, a gente faz um networking. E se o empregador também tiver interesse em te contratar pra ficar fixo, ele tem a oportunidade. Aí, muda o tipo de visto. Aí, no caso, ele pode mudar pra um EB3 ou fazer um outro tipo de contrato. Então, assim, tem essa oportunidade. Às vezes, de fazer um networking, né? Conseguir uma segunda contratação também já facilita bastante. Opa! Vai dar tudo certo. Você viu, né? Já tá. Não foi na outra vaga, foi nessa, que é o seu grande sonho, não é? Sim. E agora, conta pra gente, Sheila, vamos voltar, assim, no ano passado. Você lá, na infância, o sonho de morar nos Estados Unidos. Aí, cresceu, fez alguns cursos que não deram certo, foi trabalhar ali na loja, casou, teve seu filho. E aquele sonho, nunca deixou ali a chama apagar, sempre aceso ali em você. Você conheceu o MTV, deu o passo que precisava. Agora, com cinco meses, na segunda entrevista, já aprovada, se deu muito bem na entrevista. Mesmo com o inglês ali do básico ao intermediário. É coisa de Deus mesmo. A gente vê que, olha, você foi, olha, no passo a passo, vai realizar o grande sonho da sua vida. Fala o sentimento de ver tudo isso acontecendo. É muito bom. É incrível, assim, eu não consigo nem te explicar exatamente o sentimento, sabe? Foi realmente coisa de Deus mesmo, porque sempre orando, pedindo uma direção pra Deus. Porque, igual eu falei, tem muita gente que quer passar a perna, quer se aproveitar das situações, né? Então, assim, foi muito de Deus mesmo ter preparado, assim, ter encontrado a agência. Não foi nem ninguém que me indicou. Foi, assim, numa pesquisa, às vezes, que eu não tava nem esperando encontrar nada e encontrei a agência. E aí, com tão pouco tempo, já deu certo, assim. Então, eu tô muito, muito, muito feliz. Mesmo, assim, não sei nem explicar. Você é a prova viva que os sonhos podem virar realidade. Exatamente. Como que é ver esse sonho se tornando realidade? Qual que é o sentimento? É muita gratidão, é muita alegria. E, claro, assim, esse tempo foi pra mim preparar melhor, né? Falo assim, se eu tivesse sido contratada no começo, eu não estaria com o inglês melhor, eu não teria os cursos que eu já fiz com a MTV. Então, assim, é tudo uma preparação pra poder realizar da melhor forma possível. Eu tô, nossa, não sei nem explicar. Feliz, grata, muito, muito mesmo. E é tudo uma história por trás, né? Nessa sua frase, você passou. Você falou, tô super feliz. Mas você viu quantas coisas, quantos sonhos você vai realizar através desse? Você já falou da sua família, né? Uma estrutura melhor pra sua família, uma educação de primeiro mundo pro seu filho. Sim, exatamente. Fala de poder realizar não só o seu sonho, mas dar uma condição de vida melhor pra sua família. Exatamente. Uma estrutura melhor, uma educação, uma outra cultura, né? As realizações de todos os sonhos, assim, de uma vez só. É incrível, assim. Muito legal. Tô muito feliz por você, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Você e toda a sua família, seja muito feliz nesse recomeço, né? Um recomeço na nova vida. Agora, olhando pra essa tela, Sheila, tem muita mulher que tá assistindo. Homem também, mas vamos falar agora especialmente com a mulherada. Porque a gente tem medo, tem receio, tem golpe. Não só golpe financeiro, né? Mas tem muito golpe de vida, gente. As pessoas têm uma mente pra fazer maldade tão louca. Então, igual você, pesquisou, pesquisou, achou a agência, confiou, fez, tá aí aprovada. Fala com essa pessoa agora que tá com o pé atrás, que tá com receio, que tá com medo. Que, ó, pesquisando certinho, né? Consegue uma agência emitir intercâmbios, lógico. Consegue realizar seu sonho com segurança, de forma simples, descomplicada, sem burocracia e com todo suporte, não é mesmo? Fala agora que você tá assistindo. Se você ainda tem dúvidas, se você pretende, tem esse sonho, pretende ir trabalhar, estudar, talvez. Porque a MTV não é só de trabalho. Não é só para os Estados Unidos também. É pro mundo todo, tem pra todos os lugares. Pesquisa direitinho, mas dá uma oportunidade pra MTV que você não vai se arrepender. Porque o Marcelo é confiável. É ele que responde a gente. Tanto ele manda mensagem de texto, quanto áudio. E ele mesmo que fala. Então, assim, é mais uma coisa pra você confiar. Porque tem muita empresa que é outras pessoas que falam. Talvez a pessoa em si não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Então, assim, ele te dá uma estrutura, te dá suporte, te incentiva. Eles têm vários cursos maravilhosos também. Então, assim, gente, é o local certo e completo, além de confiável. É tudo, assim, ó. Não tenham dúvida. É o melhor. Pra mim, de todos os anos de espera, de pesquisa, às vezes eu já pensei em desistir antes. Eu pensei em várias vezes de desistir, porque parecia impossível, porque eu não queria fazer nada de ilegal. Então, pra mim não era nenhuma outra possibilidade se não fosse assim. Então, assim, deu certo pra mim, deu certo pra muitas outras pessoas. E vai dar certo pra você também. Olha! Então, a agência MTV Intercâmbios é confiável. Você indica a agência? Eu super indico, como eu já indiquei pra algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que têm sonhos parecidos. Já indiquei pra eles e falo. Gente, eu super indico a MTV. Quem precisar, pode chamar. Agora, pra fechar, Sheila, manda um recado pro nosso querido Marcelo. Ele tá te assistindo agora. Manda aquele recado especial pra ele. Marcelo, muito obrigado por todo o seu esforço, seu empenho. Todos esses anos dedicados. Eu sei que tem pessoas que não são de boa índole. Eu sei que também não é fácil trabalhar com pessoas. Tem pessoas de todo tipo. Mas eu te agradeço por todos esses anos dedicados, tá? Muito obrigado mesmo. Eu tô muito feliz. Eu e minha família. E você mudou minha vida. Olha, a gente termina com essa frase, gente. Mudou a vida. É tão gostoso ouvir isso. Uma coisa que parece impossível, hoje é realidade. Não é mesmo, Sheila? Sim, é isso. É fazer o impossível virar realidade. Muito obrigada por essa entrevista. Que você seja muito feliz. Realize seus sonhos. Quando estiver lá nos Estados Unidos, volta aqui pra conversar com a gente, viu? Não suma. Pode deixar. Se o Marcelo permitir, eu vou fazer seu documentário. Eu já tô preparadíssima. Tomara que ele deixe. Vai com Deus. Tudo de bom. Que você seja muito, muito feliz. E você, ó, hoje pode ter certeza que você tá inspirando não só mulheres, mas homens. Todo mundo que sonha, que tem aquele sonho, que acha que é impossível, difícil. Hoje você tá sendo uma grande inspiração, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente! E vamos fazer o documentário. Opa! Gente, sonhos são possíveis de serem realizados. Basta você, ó, dar o primeiro passo. A Sheila ficou muitos anos pesquisando. Encontrou e emitiu intercâmbios. E era a hora certa, gente. Era a hora certa. Passou pra vaga que ela mais almejava. E agora já tá de malas prontas pra realizar esse sonho. Pra mudar de vida. Pra dar uma estrutura melhor pra família. E ela vai que vai, gente. Né? Que, ó... Daqui a cinco anos, Sheila. Qual que é o que vem na sua cabeça daqui a cinco anos? Qual que é o sonho? Qual que é o plano? Está bem estruturada. Morando legalmente nos Estados Unidos com a minha família. Está prosperando cada dia mais. E cada vez mais ajudando as pessoas, assim, indicando a MTV a não desistirem dos seus sonhos. Olha! E a MTV vai fazer parte dessa história linda. Olha que legal! Está vendo? Eu estou tão feliz que eu não sei nem expressar a minha felicidade. Oh, meu Deus! Pode ter certeza que você não só expressou, mas inspirou muitas pessoas hoje, viu? Que bom! Fica com Deus! Tudo de bom! Um beijão! Muito obrigada pela atenção! Que Deus te abençoe! Vai que vai! Vai que vai que o mundo é seu! Vambora! Tchau, tchau! Tudo de bom! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.